eu vou falar agora sobre um pacotão de boas notícias para o São Paulo na reta final de temporada no ano de 2023 marcado pelo título inédito da Copa do Brasil São Paulo também conseguiu a maior venda da história de um zagueiro no futebol brasileiro Beraldo negociado com PSG por 20 milhões de euros que equivalem a 107 milhões de reais na teoria o São Paulo ficaria com apenas 60% desse valor é esse o percentual que tem direito mas o São Paulo trabalha nos bastidores para morder 30% dos direitos que pertencem ao Beraldo e ao 15 de Piracicaba dessa maneira o São Paulo pode ficar com até 97 milhões de reais da venda Tricolor também fechou os name rights do estádio a partir de agora o Morumbi passa a ser chamado de Morumbis pelos próximos três anos 75 milhões de reais garantidos 25 milhões de reais por ano ainda a possibilidade de pagamento de mais 15 milhões de reais durante esses três anos de pacote caso metas relativamente fáceis sejam alcançadas para completar o pacotão de boas notícias para o São Paulo que passou por muitas dificuldades financeiras ainda passa mas vai ter um fluxo de caixa um pouco mais tranquilo no próximo ano São Paulo já fechou um novo patrocínio o Master a Superbet será parceira do São Paulo dessa maneira o patrocínio Master do São Paulo salta de 24 milhões de reais por ano para 52 milhões de reais o Tricolor assinou um contrato de três temporadas com a Superbet estamos falando de 156 milhões de reais de receita somente com o peito e as costas do uniforme do Tricolor só para arrematar sobre o São Paulo mais uma atualização importante Thiago Couto goleiro que esteve emprestado ao Juventude foi vendido ao esporte nas últimas horas vai em definitivo o Tricolor mantém um percentual de uma vinda futura na mesma negociação São Paulo também se acertou para emprestar o Pedro Vilhena meia da base muito bem avaliado teve recentemente seu contrato renovado ele vai por empréstimo no esporte se tiver boa participação por lá pode ser útil no futuro não tão distante com a camisa do Tricolor